Tome nota! Vem aí a segunda edição do Blumen Noivas. O evento vai agitar o Blumen Gaten Halle no dia 21 deste mês. Bom, a gente tá esperando muito mais do que o ano primeiro, com certeza. A blogueira Pé no Altar volta a falar com as noivas sobre dicas, tendências, o que tá de mais moderno nos casamentos agora, né, daqui pra frente. E a gente tem a novidade aí de um ateliê de Campinas, que tem uns vestidos de noiva, assim, fantásticos, que tá super em alta. A gente também vai ter uma balada, programada mesmo pras noivas aqui. Fora os parceiros que alguns acabaram se repetindo do ano passado pra cá. E alguns parceiros novos, a gente vai receber os convidados aqui com saxofone. Vai ser uma tarde muito gostosa, um dia, né, muito gostoso, com sorteios, degustação, enfim, vai ser bem bacana. O que vai funcionar? Quando? O que vai acontecer? De que hora? Que hora? Vai ser dia 21 de outubro, da meio de meio às oito e meia da noite. E a programação vai ser lançada no Instagram. O que vai ter é o horário da blogueira, o horário da cerimônia fake, o horário da balada e de outras coisinhas aí que vão ser surpresas. Durante a semana a gente vai divulgando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho